Reconhecer. Reconhecer é conhecer de novo. Então você tem que buscar ali os riscos que estão presentes no ambiente e a partir da etapa de reconhecimento fazer uma avaliação para saber qual é a magnitude desse risco e aqueles que você tem dúvidas sobre a exposição, você vai avaliá-los quantitativamente. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Quem está pegando esse episódio aqui e não viu o anterior, pega o anterior que a gente está tratando sobre a máxima da higiene ocupacional. O que é higiene ocupacional? Não, que é a ciência que trata antecipação, reconhecimento, avaliação e controles dos riscos originados nos locais de trabalho. O primeiro episódio, o anterior, a gente falou sobre antecipação. Então, se você não viu ainda, volta lá e vê para começar e continuar essa série de acordo com o que vai crescendo o higiene ocupacional. E hoje a gente vai falar... Ah, Leandro, vamos ver se adivinha o tema de hoje. Ah, depois da antecipação vem o reconhecimento. Isso. Então, a gente vai focar nesse pilar que é bem interessante também e bem importante para a higiene ocupacional. Então, vamos para o mais óbvio, Leandro. O que seria o reconhecimento? Isso é bom demais, Rodrigo. Reconhecer risco é a melhor ferramenta que um higienista ocupacional pode ter para gerar valor, né? E para não evitar que cometa erros lá na frente, né? Que a gente vem ensinando dentro do método Agal Fácil, vocês também na Analíticas e tudo mais. Cara, se não reconhecer o risco, não adianta avaliar e o controle vai sair uma bela porcaria, né? Então, assim, quando a gente está falando de reconhecimento de riscos, é reconhecer. Reconhecer é conhecer de novo, né? Então, você tem que buscar ali os riscos que estão presentes no ambiente e a partir da etapa de reconhecimento, fazer uma avaliação para saber qual que é a magnitude desse risco e aqueles que você tem dúvidas sobre a exposição, você vai avaliá-los quantitativamente, né? Então, reconhecer o risco é olhar para os processos, olhar para a empresa, olhar para os insumos, matérias-primas, maquinários, etc. e ver se existe algum agente físico, químico ou biológico que possa gerar um risco significativo de exposição para os trabalhadores. Então, é saber, é conhecer esse risco. Então, é conhecer de novo, né? Do reconhecer. Isso daí é o que você gosta de falar, que é sujar a bota, né? Tem que entrar lá, conhecer todos os processos, sujar a mão nos produtos, pegar todas as físicas, esse processo todo, né? É, não tem segredo, né, Rodrigo? Porque, imagine só, como que se faz o reconhecimento de riscos para vibração? Como que se faz o reconhecimento de riscos para ruído? Você não tem que estar lá no ambiente, pelo menos, para ter uma percepção de qual que é a intensidade desses agentes físicos? Ah, reconhecimento de risco de calor. Esse é, geralmente, mais fácil. Você tem a temperatura lá, mas será que existe alguma barreira térmica, etc.? Mas, nos agentes químicos, o processo enclausurado ou não? Como que esse agente vai se dispersar no ambiente? Como que a atividade é desempenhada pelo trabalhador e tudo mais, né? Então, tem que ir a campo, não tem como fazer higiene ocupacional sentado na cadeira do escritório, igual nós estamos falando aqui, né? Então, aqui, a gente só dá pitaco, né? Então, eu costumo brincar com o nosso podcast aqui, a gente só dá pitaco porque nós não estamos fazendo higiene ocupacional, porque para a gente reconhecer risco, igual aquelas séries que a gente fez de riscos presentes no ambiente e determinados processos, etc., a gente sempre deixava isso muito claro, né? Olha, aqui é uma visão macro, mas você tem que ir no ambiente e avaliar se o que nós estamos falando faz sentido ou não, né? Tem que sujar a bota, sujar a camisa e por aí vai. Legal, Leandro. E, na semana passada, a gente falou bastante da antecipação e em que momento a gente utilizaria a antecipação, né? Que é ali naquela etapa pré-projeto, mas também na hora de aprovar um produto novo, mudar um processo, fazer alguma mudança. E quando que a gente deve reconhecer um risco? E em que etapa a gente entra aí com essa medida? Douglas, o reconhecimento de risco é algo vivo, tá? Esse eu acho que é o maior erro e o maior pecado de muitos higienistas. Achar que reconhecer um risco é um processo pontual. Uma vez feito isso, acabou. Não precisa fazer de novo. Isso é um grande erro. Então, o processo de reconhecimento de riscos é algo contínuo. Por isso que a gente falou lá do comitê de mudanças, de gestão de mudanças, etc., né? No podcast passado. E quem não ouviu o podcast passado, igual os dos meninos falaram, volta lá e ouve o podcast passado, que a gente falou da antecipação. Então, o reconhecimento de riscos, ele tem que estar presente toda vez que a etapa de antecipação falha. Então, passou alguma coisa, né? Que a gente não sabe. Então, você tem que ali reconhecer o risco. E sempre que houver alguma mudança, todas as mudanças que podem ocorrer, você tem que estar sempre reconhecendo o risco, buscando mais informações. E se não mudou nada, pelo menos anualmente fazer uma avaliação global dos riscos que estão ali buscando se houve alguma alteração ou não no ambiente. Mas, da melhor forma que eu diria, Douglas, é algo assim, contínuo, né? É algo que o engenheiro ocupacional sempre tem que estar ali atento nas suas vistorias, nas suas análises preliminares de riscos, ficando atento aos inventários de produtos químicos, aos inventários de maquinário e tudo mais, né? Então, é sempre, sempre, sempre a gente tem que estar de olho nisso. Leandro, você já citou aí alguns pontos muito importantes, mas eu queria que você abordasse para a gente quais são, assim, as considerações que devem ser levadas em conta para fazer um reconhecimento de riscos químicos adequado e se existe uma estratégia, um passo a passo, uma fórmula para que a gente possa começar esse processo de reconhecimento de riscos. Show de bola demais. Mas, Gabi, antes de eu, quando eu estava começando, né, na área de engenho ocupacional, isso há uns 10 anos atrás, né? Quem estiver escutando isso aqui, não sei em que ano, né, que esse podcast, às vezes, daqui uns 40 anos, alguém está escutando esse podcast ainda, mas nós estamos falando aqui de 2020, né? Mas, uns 10 anos atrás, quando eu estava começando na área de engenho ocupacional, eu senti muito falta disso. porque eu vejo, e eu fazia muito isso, era um erro muito comum, né? Eu lembro quando eu trabalhava lá nesse pequeno laboratório aqui em BH, que eu tinha que fazer recomendações de avaliações, tudo, eu me atentava muito ao perigo, né? Simplesmente a existência do nome do produto no ambiente de trabalho era o que eu baseava para sugerir uma avaliação, né? Mas isso era um completo desconhecimento meu sobre engenho ocupacional. Eu nunca tinha estudado isso, apesar de ser químico, né? Então, assim, não sei, eu acho que eu tinha... Isso era até pior por eu ser químico, né? Porque eu vi os nomes dos produtos lá, eu não tinha dúvida do que era, né? Eu sabia identificar todos. Então, achar a análise para esses negócios não era a maior dificuldade que eu tinha. Mas não existe uma fórmula, uma receita de bolo, né, Gabi? Então, isso que às vezes as pessoas estão buscando, ah, me manda um modelo de reconhecimento de riscos. Não, existe um passo a passo. E eu contei um pouco dessa minha trajetória, por quê? Quando eu estava lá atrás, eu tinha essa insegurança. Eu cometia esses erros, né? E, com o tempo, eu pude me aperfeiçoar, buscar muitos treinamentos, aplicar isso no meu dia a dia. O que eu comecei a perceber? A forma que eu fazia reconhecimento de riscos e a forma que eu faço reconhecimento de riscos seguiu um padrão. O que eu fiz? Eu padronizei isso, coloquei por meio de um passo a passo, que é o que eu chamo de método Agrofácio Agentes Químicos, que é o meu treinamento, em que ele tem o intuito de tornar simples e faça o reconhecimento, a avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional para tornar o profissional seguro para tomada de decisão nesses agentes. Então, quando eu tenho o método Agrofácio, é esse passo a passo. Então, igual você perguntou, como que faz um reconhecimento de riscos? Como faz? O primeiro passo é, faça um levantamento dos potenciais agentes que estão ali naquele ambiente. Então, busque as FISPs, etc., entreviste as pessoas que estão ali, busque as informações sobre quais produtos são usados e as composições que eles têm. Depois disso, você vai fazer um inventário de produtos químicos. Você vai lá buscar como são executadas essas tarefas, qual que é a concentração desse agente, quais são os limites de tolerância aplicáveis, se esse produto pode ser absorvido ou não pela pele, a quantidade utilizada, a periodicidade, a frequência utilizada, temperatura. E aí, você começa a coletar informações importantes desse ambiente, desse produto, para te ajudar a saber se tem um risco ou não. Porque, às vezes, igual no caso dos polímeros, sobreaquecimento em determinadas temperaturas, eles tendem a se degradar. Então, eu tenho que ter essas noções. Então, o passo a passo é isso. Primeira coisa, a gente busca quais são os produtos utilizados no ambiente. A partir disso, as composições deles, eu começo a fazer meu inventário. E aí, eu vou entrevistar pessoas, entrevistar trabalhadores, supervisores, etc., para saber o que mais pode estar ali. Depois, eu faço uma análise preliminar desse risco, enquadrando ele dentro de uma matriz de risco. E aí, eu chego à minha tomada de decisão. Esse produto pode ser, a exposição desse trabalhador está acima ou não do limite de exposição ocupacional. E aí, eu corrijo o problema. A exposição desse trabalhador está abaixo do limite de tolerância, mas é uma concentração significativa. Ou ele está acima de 10% do limite. Então, eu vou avaliar essa situação. Vou coletar amostras para ter noção. E se eu julguei que a exposição dele é desprezível, abaixo de 10% do limite, eu simplesmente vou comunicar ao trabalhador de um potencial risco que ele tem. Mas é tipo assim, cada fase dessa é uma etapa, tem um passo a passo, tudo bem descritinho no método. Mas receitinha de bolo é essa aqui. Mas não tem como eu abrir tanto mais, porque eu gasto mais de 40, eu gasto o quê? 60 horas para ensinar esse passo a passo para todos os alunos do método. Então, e aí, são várias videoaulas, são vários conceitos que tem, mas é algo fácil e simples. É só seguir o que a gente fala lá, que esse reconhecimento de risco vai ser bem mais simples. Como eu ia te falar, não tem receita de bolo, mas tem pelo menos alguns caminhos que facilitam, né? Então, assim, quebrar o ovo antes de fazer o bolo. Então, tem uma ordem das coisas que deve ser feita. Exatamente, Rodrigo. E não só isso, né? De quebrar o ovo antes do bolo. Legal, Leandro. Você citou aí algumas ferramentas, né? Isso, eu ia falar. Então, as ferramentas, né? Saber utilizar as ferramentas que existem para a gente reconhecer o risco. Eu citei inventário, PRHO, matriz de risco e etc. Igual, acho que você ia falar isso, né, Douglas? Perdão, Leandro. Acho que a gente teve um probleminha aqui de comunicação. Eu não te escutei, mas eu ia te instigar aí mais sobre as ferramentas. Você citou várias delas. Você falou aí de FISP, citou FISP, você citou inventário de riscos, matriz de riscos, né? Você consegue explanar um pouco mais para a gente sobre isso aí? Show de bola, show de bola. Vamos lá. Então, primeira coisa, o inventário, né? Quando eu vou fazer um inventário de produtos químicos, é um inventário mesmo. Eu tenho que olhar todos os produtos químicos que estão presentes nesse ambiente. Se eu vou olhar todos os produtos que estão presentes nesse ambiente, eu vou olhar a composição, a percentual de cada substância que tem ali, os limites de tolerância aplicáveis, se esse produto pode ser absorvido ou não pela pele, quais são as consequências da exposição a esse produto acima do limite de exposição ocupacional, a quantidade utilizada, o meio de dispersão do agente, a frequência de uso, quais são as medidas de controle que já existem nesse ambiente. Então, fazer um inventário é esse apanhado geral. Análise preliminar de riscos, eu vou usar as informações que estão no meu inventário para tomar uma decisão, fazer uma análise dessas informações. Então, para isso, eu vou montar GHE, vou entrevistar mais as pessoas, saber como que é a prática disso no dia a dia. E aí, a partir de uma matriz de risco, que é onde? Eu vou ver qual que é a severidade, a toxicidade de um agente, a quantidade de pessoas que estão nesse GHE, etc. Eu vou montar uma matriz que vai me dar um indicativo da situação, da gravidade da exposição a determinado risco. As matrizes mais simples, por exemplo, a gente tem riscos não toleráveis ou críticos, não toleráveis, quer dizer que estão acima do limite, críticos de atenção, irrelevantes, por exemplo. Vou categorizar essas exposições. Então, essas são algumas ferramentas. E nisso, você tem outras ferramentas que te ajudam nessas conclusões. Você tem, por exemplo, você pode usar o VHR, que é o Vapor Hazard Ratio, que por meio de informações simples sobre as substâncias químicas, como pressão de vapor, limite de exposição ocupacional, qual que é o sistema de exaustão presente nesse ambiente, você consegue informações sobre qual que é a possível exposição desse limite em termos dessas categorias. O VHI também, que é o Vapor Hazard Index, que é um índice que mede a toxicidade da substância. Por aí vai, são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tomar decisão em cima de um atriz de risco, de uma análise preliminar de risco, e também em cima do nosso inventário de produtos químicos. Diante de tantas ferramentas para se utilizar e tão confiáveis, eu fiquei pensando naquela percepção de riscos físicos que a gente abordou lá no início, e o Rodrigo falou, para ir a campo, você vai ao campo para buscar reconhecer os riscos, e aí tem a vibração, o ruído, é muito mais fácil de perceber. E os químicos, às vezes, são um pouquinho mais difíceis. E algumas pessoas tendem a ir muito pelo cheiro do produto, para tentar reconhecer algum risco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Leandro, sobre isso, se a partir do cheiro, do olfato, a gente consegue reconhecer um risco químico? Ô, Gabi, se fosse assim, então, o perfume era um problemão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa famosa propriedade de alerta ou de... O alerta não tem rinite, não. Acho que um perfume muito forte para você te dá uma... Mas a minha rinite... A minha rinite está mais para particular do sol e do disperso no ar, viu, Rodrigo? Vou ser bem sincero, até que perfume não tem me causado tanto problema, não. Então, a minha rinite apaga com um pozinho e um aerodispersoide no ar. Mas assim, Gabi, esse é um erro comum, né, que as pessoas tendem a usar, que é pensar que o cheiro é um indicativo de risco, né? Então, a primeira coisa, as pessoas têm que entender o que é um limiar de odor, que é um eterno problema, porque o próprio limiar de odor não é muito bem definido, né? O valor que eu consigo sentir o cheiro de uma substância é diferente do Rodrigo, que é diferente de você, que é diferente do Douglas. Então, eles fazem uma média, mas um dado interessante, né? Deixa antes disso eu explicar o que é o limiar de odor. O limiar de odor é a menor concentração de um agente químico que é possível sentir o cheiro dele. Então, como que eles fazem isso? Eu estava em 2018, em 2018, eu acredito que eu acho que foi que eu fui numa palestra sobre esse negócio de propriedade e alerta. Como é que é isso? Tem um negócio lá que chama olfatômetro, né? Então, é um medidor de olfato. Não é nada mais, nada menos que o cara põe um negócio que tem um cheiro lá, você paga seu narizão lá, e ele vai aumentando a concentração e a gente pergunta tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo alguma coisa? Aí, na hora que você começa a sentir, ele vai lá, ele anota a concentração do negócio. Explicações toscas aqui, tá, gente? Mas o princípio é mais ou menos esse. Então, aí eu fico pensando, né? Aí, o que é que eu faço? Boto um monte de gente, um monte de gente pra fazer esse ensaio lá e descobre, na média, qual que é a concentração que a turma sente esse cheiro. Mas, um dado que eu nunca vi é qual que era o desvio padrão desses dados. Eu tenho uma aposta muito grande que o desvio padrão, a variabilidade desses dados deve ser gigantesca. Porque, se você pegar uma referência de limiar de odor pra uma substância, é diferente da outra, que é diferente da outra, e não tem uma padronização em lugar nenhum. É um negócio que eu vejo, assim, que é uma loucura. explicando isso, o negócio do limiar de odor e por que ele é uma péssima maneira de se reconhecer risco. Primeiro, porque pode acontecer de ter substâncias em que você não vai sentir o cheiro delas, porque o limiar de odor delas é muito alto, ou seja, precisa estar numa concentração altíssima pra você começar a sentir o cheiro dela. e às vezes esse valor vai estar, assim, excessivamente acima do limite de disposição ocupacional. Um exemplo de uma das fontes que eu consegui, que eu trabalho, é o limiar de odor do benzeno, 60 ppm. 60 ppm pra começar a sentir o cheiro do benzeno. Esse é o mundo limiar de odor de uma das fontes que eu consegui. só que o limite, o TLV da CGH do benzeno, é meio. Ou seja, você só começa a sentir o cheiro do benzeno quando a concentração dele no ar for superior a... estiver, né, mais do que 120 vezes o limite de disposição ocupacional. Ou seja, essa pessoa já tá com leucemia há muito tempo, né? Então, não é um bom indicador. E tem outras substâncias que a gente chama que elas têm altíssimas propriedades de alerta. Que é o seguinte, a concentração pra você começar a sentir o cheiro dela, ela é muito mais baixa do que o limite de disposição ocupacional. Então, às vezes, você tá sentindo o cheiro lá, mas ela pode, você faz a análise, ela pode ser que ela não seja nem detectada no método, porque a concentração é bem baixa. E aí, só que a gente tenha algum mecanismo olfativo que a gente consegue sentir o cheiro dela mais facilmente, né? Então, assim, não é recomendável, é tão interessante isso, que, igual, eu tenho um livro da Aya que fala dos limiados de odor. E ela fala lá, literalmente, eles dão uma faixa lá gigantesca de limiados de odor e fala que varia muito de uma fonte pra outra. e eu fiquei me perguntando na hora que eu peguei esse livro, tá, mas e o que eu uso de limiar de odor pra substância? Me dá uma faixa, tipo, 100 a 300. Tipo assim, tá, mas qual que é o limiar de odor? Tem umas faixas que são gigantescas ainda. E, por exemplo, a 3M, no guia de respiradores dela, até um tempo atrás ela colocava os limiados de odor de algumas substâncias. Mas ela viu que esse negócio é tão doido, tão vacalhado, que ela até tirou. Então, no guia de seleção de respiradores da própria 3M, hoje, já não tem mais o limiar de odor, porque ele não é um parâmetro que nos ajuda muito. É só, assim, olha, qual que é a concentração que você começa a sentir o cheiro de uma substância. E aí a gente sabe, por exemplo, a amônia, o limiar dela de odor é baixo, porque a gente sente o cheiro dela fácil. Benzeno já não se sente o cheiro tão fácil, né, no ambiente, por exemplo. Leandro, ainda sobre essa questão do limiar de odor, a gente encontra algumas situações de agentes, como você citou, que tem um cheiro muito forte, e às vezes esse cheiro causa incômodo. Mas pode ser que esteja abaixo do limite de tolerância ou até na metade do limite, né? E aí, como é que faz? Causa um incômodo? Estou falando de higiene ocupacional? Não estou falando de higiene ocupacional? Estou falando de conforto? Como é que eu posso garantir que o pessoal trabalhe em uma boa condição? Com certeza é higiene ocupacional, Douglas, porque dentro da definição da higiene ocupacional está lá garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Então, se você tem algum cheiro que incomoda que ele pode causar um mal-estar nesses trabalhadores, sim, a gente tem que ver alguma questão de conforto para diminuir a exposição desses trabalhadores. Ou seja, não vai nessa concentração aqui que está bem abaixo, como você falava, situações que estão bem abaixo do nível de ação, etc., em que o risco é, às vezes, desprezível ou irrelevante, mas o trabalhador está em uma situação de desconforto. A gente vai ter que atuar com alguma medida de controle, vamos colocar ou não um sistema de exaustão, vamos dar ou não um respirador para conforto para ele. Isso também, as mesmas coisas com ruído. imagina só que você estiver trabalhando em um ambiente de trabalho que tem uma máquina lá, o ruído lá está beleza, a dose de ruído está lá em, sei lá, 40%, mas tem uma máquina que tem aquele barulhinho infernal que dá vontade de matar. Você não vai pedir a manutenção para ir lá e dar um jeitinho? Você acaba com esse ruído aqui, pelo amor de Deus, porque está me dando dor de cabeça, etc., é a mesma coisa, é o agente químico, então a gente não pode esquecer da parte que a higiene ocupacional também é o bem-estar dos trabalhadores. É, tanto que o Leandro aplicou isso no Analytics, eu estava atrapalhando muito o pessoal no escritório, ele mandou trabalhar de casa para todo mundo ficar confortável e trabalhar melhor, acho que está dando certo. Higiene ocupacional na prática, o que a gente faz? O controle das exposições você pode fazer na eliminação, na trajetória ou na fonte, então a eliminação faz, ah, não vou eliminar o Rodrigo não, porque o cara é bom, bom de serviço. Deixa eu eliminar ele na trajetória, então a trajetória agora fica em casa, que você não incomoda menos, entendeu? Então a hierarquia de controles aplicadas na prática dentro da Analytics aí com o Rodrigo. Eu sou obrigado a concordar. E aproveitando, esse reconhecimento, quais são os benefícios que ele pode trazer se for bem aplicado? Cara, parece assim, essa perguntinha que você fez, é lógico que assim, que todo mundo deve estar assim, não é possível que o Rodrigo não saiba disso, então é planejado, porque gente, o benefício mais claro é o que vocês respondem todo santo dia na Analytics, qual análise que eu tenho que fazer? Você não tem que gastar dinheiro com a análise que não faz o menor sentido, então às vezes você reconheceu o risco lá, vamos supor, você viu que existe determinado agente e a concentração da exposição está exacerbada, está acima do limite, você já notou, tem gente que quer ir lá ainda e fazer medição, não faz o menor sentido, você vai lá e controla essas exposições, essas exposições. outra coisa é para você não ficar só na questão do perigo ou se valer da nossa varredura de solventes para reconhecer um risco, não sei o que tem ali, vou fazer uma varredura, não sei o que quer, faço uma varredura, não, são análises caras que em muitos casos não são aplicáveis para alguns agentes, então a gente tem que olhar isso, então se você quer, então se é um profissional que você não quer errar, você quer facilitar o reconhecimento de riscos, você quer ter segurança na sua tomada de decisão, então você tem que fazer um bom processo de risco para não gastar dinheiro à toa, não gastar tempo à toa e fazer as análises que são realmente necessárias e controlar os riscos que precisam ser controlados, então é simples assim, então o reconhecimento de risco, se você não fizer, eu costumo chamar isso aí de chamar de higiene ocupacional da esperança, que o cara vai para o campo com um amostrador, vai lá e faz uma coleta e aí depois que ele manda para o laboratório, ele tem que pegar o terço, rezar um pai nosso, uns três terços lá e fazer uma promessa para ver se aquilo ali dá algum resultado que pode concluir, porque é contar com a esperança mesmo para ter alguma coisa, para aquela decisão dele não seja uma bela de uma, um belo de um erro, eu ia falar uma palavrão aqui, mas vão me conter foi pelo podcast, mas ia sair uma bela de uma porcaria, então tem que tomar muito cuidado nisso para não errar e para não comprometer, porque dependendo se você não fizer o reconhecimento de risco, você está comprometendo até você profissionalmente e a empresa a quem você trabalha, que se for sua é pior ainda. Leandro, parece que é óbvio, simples, mas é muito comum chegar para a gente um reconhecimento de riscos bem superficial, lá tem fumos, lá tem poeiras, lá tem vapores, lá tem gases e a gente sabe que forma de dispersão é importante, tem que ser considerado, tem que ser analisado, mas não é o essencial, não é a única coisa que interessa no reconhecimento de risco, você já citou tantas ferramentas, tantos processos, passo a passo que tem que ser feito e eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente a importância de aprofundar nesse reconhecimento e não ficar só na superfície. Pois é, né, Gabi? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que, igual você falou, fumo, poeira, névoa, gás e vapores são as formas em que os agentes podem se dispersar no ambiente, o estado da matéria, né? Então, a primeira coisa é que não existe um risco poeira, né? Tem que ter um risco poeira de quê? Não existe um risco fumo, né? É um fumo de quê? Gás, qual gás? Vapor, qual vapor? Então, sim, a gente tem que tomar esse cuidado aí porque acontece e aí, eu acho que vocês hoje são melhor do que eu para contar os casos que a gente vê aí no nosso dia, que vocês veem no dia a dia aí. porque não existe, ah, vou fazer uma análise de poeira, o risco é poeira, mas, assim, qual que é o limite da poeira? Não existe limite de poeira, existe o limite de um agente específico. Então, você tem que colocar, e como que você vai controlar a poeira se você não tem um limite especificado para ela? Então, a gente sempre tem que saber qual que é o agente. A forma de dispersão, eu gosto muito bem disso, Gabi, ela vai ajudar na gente a tomar as decisões, a gente tomar essas decisões sobre quais agentes avaliar e como avaliar, com certeza, que é o que vai gerar o agente no ambiente, mas qual que é o agente é primordial, porque eu tenho que olhar qual que é o limite, qual que é a avaliação que vai ser feita, sem isso, não dá para fazer nada. É, e esse caso que a Gabi citou seria um reconhecimento de riscos mal feito, o que é muito comum. Mas não fazer um reconhecimento de riscos é muito absurdo para mim. E você ainda querer avaliar alguma coisa, né? Porque aí você realmente não sabe de nada. E aí, às vezes, eu tenho a impressão que o povo cresceu assistindo C.A.S.A.I. Eu assisti muito pouco, não sei se vocês assistiram, mas no C.A.S.A.I. era assim, chegavam umas amostras lá, o pessoal já descobria tudo que tem. E, galera, no laboratório é um pouco diferente daquilo ali, viu? Exemplo muito bem dado e comentado, Douglas, porque às vezes as pessoas ao ver a gente químico falam assim, o que é que tem aqui? É como se fosse a pergunta mais simples do mundo, né? É como se a gente batesse o olho e falasse, ah, aqui tem determinada a gente se... Não é assim, a gente precisa de um direcionamento, né? Tanto é que não existe uma análise que vai te dar tudo. Todas as análises são investigativas, você vai fazer um monte, você tem que partir de premissas e etc., quando você não sabe o que é que tem no ambiente, né? Então, você tem que partir de várias premissas e por aí vai. Então, se não existe isso, não tem como as pessoas acharem que o laboratório vai resolver os problemas delas, porque a gente só faz análise daquilo que é solicitado. O que não é solicitado não tem como ser feito. Leandro, pode ir, Gabi? Então, aqui eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu queria que você comentasse para a gente sobre aquela máxima que a gente ouve falar, que os riscos que não são reconhecidos, eles não vão ser nem avaliados nem controlados. Então, será que essa etapa de reconhecimento de riscos talvez seja a mais importante da HO? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, eu gosto muito de falar que ela é a mais importante, Gabi, porque para a gente antecipar um risco, quer queira, quer não, a gente tem que reconhecer. Então, eu acho assim, que a grande tarefa de um higienista ocupacional é ser um detetive, o reconhecedor de riscos, buscar esse reconhecimento de riscos ali para não se ter, não falhar as demais, igual você disse. Ah, se eu não reconhecer o risco, o que eu vou avaliar? Se eu não peguei um risco no ambiente, eu não vou avaliar ele, se eu não avaliei, eu não controlo. Se eu não fiz um bom reconhecimento de risco, provavelmente a minha avaliação também não vai ser bem feita. E como a minha avaliação não vai ser bem feita, o meu controle vai ser pior. Então, eu gosto de dizer que ele é a etapa mais importante da higiene ocupacional, porque sem ela a gente não anda. Não sei o que vocês acham disso, se vocês concordam comigo ou não. Sim, eu super concordo. É difícil falar que uma mais importante, porque acaba que elas estão todas interligadas de alguma forma e elas se dependem. Mas eu concordo com você também. Ela é muito importante no momento que já está tendo risco. Então, para o profissional, para a exposição, ela é determinante mesmo. está ligado aí com a questão de conhecer, né? Ela é reconhecer, como se diz, é conhecer novamente. Se você não conhece, você não antecipa, você não reconhece, você não avalia e não controla. Não tem como. não tem como. Exatamente. Sem reconhecer, não dá para fazer nada. Eu acho que a gente fica por aqui. Fica o nosso reconhecimento sobre o reconhecimento. Não podia perder a piada. Bem ruim ainda. Muito ruim, velho. Nossa, foi horrível. Vamos, vamos, vamos. Vamos encerrar o episódio, né? Vamos encerrar aqui. Antes que a gente faça um minuto de silêncio com essa piada do Rodrigo aí, acho que ela foi bem fraca mesmo. Mas, gente, se vocês gostarem do podcast, até aqui antes da piada do Rodrigo, não deixe de dar um like aqui no YouTube. Não deixe a piada dele estragar nosso podcast aqui, viu? Por favor, brincadeiras aí. Mas, gente, curte aí para a gente, compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube e manda para as outras pessoas que precisam aprender um pouquinho mais sobre antecipação, reconhecimento de riscos. Nós estamos aqui na Analytics, tanto na Galfasco para ajudar vocês a tomarem as melhores decisões contra os agentes químicos, né? Esse é o nosso grande foco. É, exatamente. E lembrando que a gente ainda vai falar aí de avaliação e controle, que a gente tem episódios todas as semanas. A gente está disponível aí em todos os canais Deezer, o podcast da Apple, o Spotify, também está no YouTube, se você quer ficar olhando para a carinha bonita do Rodrigo e escutando as piadas dele ao vivo. E, no mais, é isso, pessoal. Vamos definir a hashtag de hoje? Vamos lá, reconhecimento? Vamos deixar ela aí? Vamos lá, na hashtag, então, quem chegou até o final, comenta aí com a hashtag reconhecimento para a gente saber se vocês estão chegando até o final desse podcast. É isso aí. Então, ficamos por aqui e continue respirando bem por aí. e continue respirando bem e continue respirando bem